E agora eu vou fazer a grande entrega da casa dos meus pais. Eles já estão chegando, mandei a localização e ele tava vindo de carro aí, mano. Meu Deus, eu tô emocionado, vai, vai acontecer. Chegaram, gente, chegaram. Se aciona aqui, gente, se aciona. Eles não tá entendendo nada, porque eles não sabem o que tá acontecendo. Eles nem sabem que eles ganham uma casa, mano. Oi, bai, tá bem? Eles não sabem de nada, gente. Eles nem desconfiam em nada. Chamei a família inteira. Olá, família. Hello, hello. Quero todos vocês aqui reunidos. Bom, o que o senhor tá, rapaz? Bom, bonito e gostoso. Hoje é um dia bom, né? Um dia bonito. Vem aqui, mãe. Vem, mãe, vem. Vem com a gente. É o seguinte, família. Encosta aqui. Eu sei que vocês já desconfiam um pouco. Teve uma burocracia pra vocês entrarem aqui dentro. Já teve até o biozinho. O porteiro meio que já deslizou o que era. Certo? Vocês estão também desconfiados. E eu falei pra vocês que eu ia dar uma casa nova pra vocês. Eu sei que vocês já estão felizes onde vocês moram lá. É uma casa bem grande. Você gosta? É pra dar suas bananeiras lá, né? Opa, passou do mato, né? E, mano, eu e o Gui fez um de tudo que é jeito pra alugar uma casa nesse condomínio pra vocês. Aqui. E vocês sabem que esse condomínio é um dos mais chiques de Londrina. E, mano, consegui uma casa pra vocês nova, com piscina e tudo e vários quartos. E, mãe, tem tudo, mãe. Essa é sua casa nova. E, mãe, tem tudo, mãe. E, mãe, tem tudo, mãe. Agora é oficial. Sério mesmo? Nossa, a casa é bonita. Caramba! Eles não vão aqui de cá, mãe. Mentira! É essa, mãe. Você merece, mãe. Agora eu quero que vocês lembra aqui. Vem aqui, pai. O que é que vocês lembra? Eu quero que vocês lembra. Vem aqui, mãe. Vem lembrar aqui de uma coisa. Vem aqui, calma. Você vai morar nessa casa um tempão. Eu quero que vocês lembra. Quando nós morávamos na casa de madeira... Olha a câmera aqui. Quando nós morávamos na casa de madeira, de favor, né? De favor. E a dona, que nós conhecemos também, mas não vem ao caso, a dona falou que a gente ia ter que sair, porque estava tendo beola no terreno e a casa estava desmoronando. E foi uma pessoa lá do governo avaliar a nossa casa, a nossa condição de vida. E estava uma condição de vida perigosa, porque a casa estava caindo. E não tinha condição para pagar o aluguel. Tinha ou não tinha? Não. Não tinha. E ainda ganhou uma casa na Coab, né? Ganhou, sim, né? Tem que pagar, mas ganhou, né? E só lembra disso. Quando eu morar na casa de madeira, agora vocês moram aqui. Vamos para essa casa? Então, hein? Vamos conhecer? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vem, vai, vem filmando aqui. Vem, Gugu, vai filmando, Gugu. Olha só a casa da vocês. Vem apresentando a casa, Gugu. Vem. Vai, vai, vai. Senhor Elton, Dona Irene, essa é a casa nova de vocês. É o... Ah, mas quer dizer a piscina, eles não vão acreditar, mano. Essa é a piscina de vocês, família. E meu pai que não gosta, meu pai sabe que vai dar trabalho para limpar. Caramba, que linda, é? Uh, meu Deus do céu. Não dá para pular dentro já, hein? Grita, mãe, grita de felicidade. Ai, que linda, Gui. Aê! Sua casa, meu irmão. Eu não quero ver o Renan aqui dentro. Não tem que perguntar. Essa é a sua casa, agora, mãe. É oficial. É casa. Eu quero que vocês veem tudo, mano. Pai, agora... Ah, ela é muito linda. Piscina. É aquecida, tá? Tem uma aquecedora ali, ó. Aquecida. É aquecida, então vai dar para entrar no frio. É a sua casa, mãe. Oficialmente. A minha mãe está acreditando ainda. Calma. Aqui vai ter tudo, mãe. Tudo que a senhora já sonhou, vai ter aqui nessa casa. Meu Deus do céu, pai. É um sonho, cara. Vem aqui, vem conhecer. Vem conhecer, gente. Vem conhecer. Vai, aqui é... Né, pai? Ó, se não tiver churrasco todo o final de semana aqui, lembre-se de morar. Ah, é. Porque a roda é lá quando vocês moram lá. É. Tem que ter churrasco. Aqui é a regra. Churrasco todo o final de semana. Patrocínio, né? Claro. Filho sino. Geralmente é pai, torcínio. Aqui é filho sino. Filho vai patrocinar churrasco todo o final de semana agora. O boquinha vai ser o churrasqueiro? Ah, o boquinho aqui tá foda, hein? Mãe, cozinha. Gosta de cozinha, mãe? Você gosta de cozinha? Então vem ver essa cozinha aqui. Minha mãe não tinha dinheiro pra comprar um gás. Vem ver aqui agora. Vem. Vem, mãe. Vem, mãe. Dá a mão, dá a mão. Tá fácil. Vai morrer, mãe. Vai morrer, mãe. Qual é a ferricidade, mãe? Vamos lá dentro. Eu quero que a senhora veja a cozinha planejada aqui com a senhora. Vamos. Tem ar-condicionado aqui, hein? Tem tudo matizado aqui. Tudo matizado aqui com a senhora. Olha o Luz. Pé direito, hein? Pé direito. Pé direito, família. Pé direito. Olha a sua cozinha, mãe. Olha os três. Olha a cozinha. Chama. Pé. Mãe, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tem tudo. É só a gente ver. Pé, mãe. Pé, mãe. Olha, é queda mesmo. Bonito, né? Você ganha de plástico. Faz isso que vale um carro, eu acho. Não, mas eu não jogava manhã, os sonhos eu não imaginava de ter que ver. Mas quando minha mãe falou que tava bombado, ó, rola. É. Tá gostou, mãe? Da casa? Sua. É sua casa, tá? Sua. É sua casa. Bonito, hein? Ah, mas eu acho que entendi, é uma cozinha que você não vai, pra você não dar uma mesa, por assim? É, não vai comprar mesa, vai gastar, não sabe, meu Deus? Vai gastadinha daqui pra mulher. Aqui é um quarto, acho que vamos fazer um quarto de vizinho, né? Ah, amigo. Trazer a sua amiga Verônica, pra ela poder ficar aqui, né, mãe? Cara do céu. Que lindo, velho. Já traz suas amigas já, mas já deixa aqui, ó. Bonito, hein? Bebê, meu Deus, sonho de casa, cara. Bom, isso é a sala, mãe. Ó, o Gui já tá mostrando a casa do meu pai. Tia, ó, tá mostrando aqui. Eu não gosto de vinho, mas eu quero começar a tomar e eu e o pai vou fazer uma... Mas tem a ideia aqui, ó. A ideia também. Olha lá. Vem, vem, mas sai da cozinha, né? Minha mãe não sai da cozinha. Ó, o quarto de vinho, o quarto de vinho. Bate fogo. Eu falei isso no vídeo. Eu falei que era o quarto de vinho aqui. Sério? Na verdade, é o seu. Sim. Não, tá top. Eu vou dormir na piscina. Ó, a salona. Vamos fazer uma televisão na zona ali, ó. Uma, né? Um sofazinho. Bom, mas selecimos quartos. A casa tem sete quartos. Tá, ok. Um aqui embaixo, que é o da Dani, né? Dá entregada. Tope. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai pra mim. Vocês primeiros. Não, vai cair. Ó, não vai ter se piscar todo dia. Melhor? Gostei, velho. Vai fazer um exercício assim. Uh, ai, aqui vai ser um pedido da Netflix. Nossa. Aqui não é uma salinha, né? Mas aqui vai ser a sala de cinema. Isso. Ó, eu sou fazão mesmo que teve. Eu vou comprar mais aquelas poltronas. Eu vou encher de poltronas aqui pra gente poder assistir um filme. Entendadão. Sim. Ó, vou mostrar o meu quarto aqui pra vocês já. Tá o meu. Que eu vou dormir com vocês. Isso aqui é o meu, hein? Tá, tu, amiga. Nossa, o que merece. Tô brincando. Esse quarto aqui eu vou... Esse quarto aqui já sabe, né? Vai ter batalhas de quarto, mas eu vou ganhar esse quarto pra você, mãe. Ah, filho. Obrigado. Na batalha de quarto, eu vou ganhar esse quarto pra mãe. Porque eu sei que a Dani tá bem zoiosa. Não, eu vou. Tem banheiro e tudo, mãe. Vem ver a banheira aqui, ó. Você já imaginou ter banheira, mãe? Não tá, meu filho. Ih, não está a virar. Já vi que eu não estava fazendo coisa errada na banheira, hein? Não mal cabe o véio. Olha isso aqui, mano. Não comprei mais aqui. Ui, sorte. Sorte se eu vou olhar todo mundo. Socorro. A loja do meio. Entalou. Entalou. Sorte, vem conhecendo. Esse aqui, ó. Já que esse aqui vai ser da minha manhã, eu vou ficar com esse quarto aqui, gente. Vamos ver. Olha esse quarto aqui. Porque tem um camada amarelo. Tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver comigo esse quarto aqui. Uau, meu irmão. Já vi que vai ter guerra de quarteiro e minha irmã, porque ela tá botando zói por nesse quarto aqui. Olha, eu tô põe em todos os quartos, mamãe. É isso que eu gostei, hein? Olha, você tem como é que eu for sapato, né? Tem que ter luz. Não, tem um banheiro. É uma rança. É uma nova fase da nossa vida. Olha aqui. É um... Será que isso aqui é bom que revista, flores? Chinelo, não é? Vamos achar essas quartas, família. Vou pegar os dois quartos aqui. Espolem aí. Galera, vou deixar a minha família olhar agora o quarto. Vou deixar eles olharem um pouco melhor a casa. Eu já mostrei a casa inteira pra vocês. Agora é um barro mais reservado, né? E eu já volto. Ah, lá embaixo, vou fazer uma reuniãozinha aí com a minha família. E eles não tão acreditando, né, mano? Eles tão em estado de choque. Meu pai tá desconfiado, achando aqui a trulagem. Só mostrando o contrato pra eles mesmos. Mas aqui é uma nova fase pra minha família. Eu ia pegar eles mais surpresa. Mas um cara lá na frente, lá na hora de eles entrarem, vem que cacotou tudo, tá ligado? Falou que tinha uma casa alugando e tal. Acho que eles já desconfiaram. Mas tá tudo certo. A surpresa aconteceu. Então tá aí. Conheçam a minha casa e nós já volto. Bom, depois de quase uma hora, eles iam olhando a casa, olhando tudo. Olhando cada detalhe da casa. Eles agora vão ter que se acostumar. Gente, é o seguinte. A gente pegou essa casa, eu e o Gui juntos. Eu não fiz esse trabalho sozinho. Chama. É uma casa, tipo, querendo ou não, uma casa grande, muito grande. E essa casa aí eu acho assim... De verdade agora, vou falar uma coisa, não é só pra vídeo não. Quando eu e o Gui foi... Quando eu fui morar sozinho, eu acabei me afastando bastante da minha família, né? Acontece. Eu tava trabalhando... Hoje, vocês, tá quase todo mundo sendo youtuber aí. Sabe como funciona o bagulho. Trabalho com criatividade na cabeça. Tem dia que você fica sem cabeça e vai esquecendo de tudo. E eu me afastei bastante. Logo depois, o Gui veio morar comigo. Aconteceu a mesma coisa. O pai, agora que ainda não, ele fica... Ele é o síndico da casa, então ele fica mais lá comigo. Mas eu afastei bastante da mãe. Final de semana a gente nem se vê. É bem raro. Então, essa casa vai servir porque ela tem vários quartos. Então, eu e o Gui quer vim aqui fazer um quarto. Final de semana vai ser nosso refúgio. Vamos fazer uma sexta-feira da pipoca. Chamar os tios, né? Chamar a família. Fazer um churrasco. Então, essa casa acho que vai servir pra unir mais a gente. Além de tudo, é um casa que é um condomínio fechado, tem mais segurança. Agora você vai poder dormir com tudo aberto, tudo tranquilo. A casa tem mil seguranças ali na frente, galera. É foda. Até eu não consigo entrar aqui direito. E sendo proprietário, não consigo entrar. Imagina gente fora. Então, vai ter piscina aquecida, né? Vai poder trazer amiga. Amigo não, Renan não. Renan não entra aqui, mas amigas pode trazer, entendeu? Várias. Várias amigas se quiser. A Renan só tem amiga feia, né? É brincadeira, gente. Mãe, trazer suas amigas. Pai também, trai delei, trai os caminhoneiros ali. Você adora. E essa casa vai servir pra mim mais a gente, mais conforto pra vocês. Seguinte, semana que vem agora, né, mano? A gente tá gravando isso no final de semana, tá, galera? O vídeo tá saindo agora. Mas semana que vem agora, a gente vai liberar o cartão pra vocês. Vocês vão poder imobiliar a casa inteira. É dinheiro ali. Eu sei que vai um carro, um Camaro ali, mas vai comprar sofá, três televisão, televisão pra todos os quartos, cama, né? Vai trazer, pode comprar, vamos imobiliar, porque vai ter que imobiliar uma hora. Vai. Então tem imobiliar que vai gastar, eu posso comprar, vai, né, a gente vai, a gente vai fazer a primeira compra da casa e eu vou gastar, ó, galera, vou gastar um carro. Mas tá na hora, né? Tá na hora de a gente ter um conforto nisso aí. É porque na outra casa a gente acabou não fazendo isso, né? Nada, nada. Nenhuma casa. É verdade. E é isso, ó, uma casa que vai ter, além de conforto, um luxo, né? Um luxo, e é isso. Eu quero que agora, cada um, o que vocês achou? Pai primeiro. Pai, a casa é linda, muito grande. É grande pra caramba, hein? E aí, pai, você vai fazer churrasco ali sempre? Com certeza, tem tudo no jeito, é só trazer a carne e põe água aqui, mano. Entendeu, fechou. Vai. Meu pai, meu pai tá de ruim aqui na piscina, que sabe que ele vai ter grimp? Pai já tá com um zonhão aqui, né? Meu pai não gosta de piscina, mas tá bom. Mãe? Eu tô muito feliz, é um sonho, acho que você falou, é realidade, é a gente ficar mais unido, eu acho que é mais importante. Gostou da casa? Eu tô em estado de choque. É diferente a casa? Olha o design dela. Pra casar pra mãe, eu já dei. E é isso, mas parabéns. Dani, agora você vai ter um quartão, com banheiro, você nunca teve quarto com banheiro, até estranho pra você, né? A primeira da Dani, sempre foi banheiro. Eu e a Dani brigando, você vai ter o seu banheiro agora, vai ter... Uma rede, uma rede aqui, eu nunca tive rede. Eu sempre vim na casa, todo mundo, rede, sabe? De rede normal, nós nunca tivemos, eu quero, tem espaço pra ter um lugar, cadeira, é verdade, é verdade. Não, vai ter novos vizinhos pra nós brigar, entendeu? Então é isso, galera, agora, mano, naquele momento, né, aquele momento em off, deixa a gente curtir agora. Eu vou já comprar algumas coisas, só pra gente conseguir já se mudar, já a geladeira, tem que comprar, não é caro, gastar dinheiro. Vim pra cá, e amanhã, eu vou trazer meus amigos pra conhecer aqui. Todos meus amigos, vamos pegar a reação de todos. Apenas o Renan e o Bruno viu a casa até agora, o Léo, o Thiago, o Boquinha, ninguém viu a casa, então vamos trazer eles aqui pra conhecer a casa nova da minha família. E é isso, mano, essa semana vai ter muito vídeo dessa casa, vamos passar a primeira noite aqui, vai ser muito legal, vai ser um processo de mudança, né? Lembrando que vai ter vídeo tanto no meu canal, no canal do Gui, da Dani e da minha mãe sobre a casa nova. Então, mano, se você quer saber mais sobre a casa, fofoquinhas, tudo que tá rolando aqui dentro, vai lá e assista o canal de todo mundo, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, se inscreva lá no canal da minha família, porque querendo ou não, como a gente vai morar aqui, querendo ou não, a gente vai gravar mais vídeos juntos aqui também. Porque não é família de youtubers, né? Só falta o paizão ali. O que é aquilo ali? Ah, tem um... Nossa! Nossa! É sauna? Não sei. Pô, eu comprei a casa sem saber que não tinha sauna. Ui, tem sauna, parece que é enredo. Caramba! Eu não vi isso no contrato não. Uma sauna isso aí? Eu acho que é uma sauna, eu não vi também. É uma sauna, uma ducha uma sauna. Nossa, é uma sauna, olha. O que é isso aí? Olha lá. Eu vou terminar o vídeo aqui na sauna, então. Então é isso, galera, se é gostoso do vídeo, deixe o like, tamo junto, galera, e... Fum! Fum!